E aí, meu povo, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar pra vocês 5 coisas, 5 curiosidades sobre Portugal que você precisa saber antes de vir pra cá. Primeiro, se você não tá inscrito e tá gostando dos vídeos, se inscreve, curte bastante e comenta também o que você tá achando, beleza? Vamos lá, tô olhando pra cá por causa do tablet, tá? Eu fiz umas anotações aqui que tem bastante coisa pra gente falar. Eu queria só deixar um adendo aqui, uma coisa clara antes de começar aqui. E algumas coisas que eu for falar aqui pode parecer meio óbvio pra algumas pessoas. E pode ter gente que vai falar assim... Não, Yara, mas isso que você tá falando todo mundo sabe, isso é óbvio. Não. Eu garanto que tem pessoas que não sabem do que eu tô falando, não sabem, não conhecem essas curiosidades. Porque eu já recebi inúmeras perguntas no Instagram. Quem ouvisse falava assim, não é possível que essa pessoa não sabe disso. De fato, não tem como a gente saber de tudo, né? Então eu queria deixar isso claro, que pra alguns pode parecer óbvio, mas pra outras pessoas não é óbvio. Então por isso que eu trouxe esses assuntos aqui. Fechou? Vamos lá. Bom, então a primeira curiosidade é sobre o imposto em Portugal. Basicamente existe um imposto aqui que é sobre consumo e despesa, que a gente tem, que chama IVA, Imposto de Valor Acrescentado. E esse imposto de consumo e despesa, ele vai variar de três formas, né? Três percentuais diferentes. Tem a taxa reduzida, a taxa intermediária que é de 13% e a taxa normal, que geralmente você vai ver aí no finalzinho da sua nota do supermercado, do restaurante, em cada tipo de serviço ou em cada tipo de atividade ou produto que você fizer. E como no Brasil, a gente tem o famoso CPF na nota, né? Que a gente sempre coloca lá o CPF quando finaliza alguma compra. Aqui a mesma coisa. Então aqui chama NIF, né? Pra quem não sabe, o documento semelhante ao CPF do Brasil se chama NIF. E aí aqui, quando você tira o seu NIF, você vai ficar cadastrado, né? No setor de autoridade tributária. Então é assim que você vai ser identificado. Segundo tópico, empregos mais comuns para imigrantes. Vou citar algumas áreas que são as mais comuns, mas não é uma regra pra você trabalhar aqui. Existem outras áreas também, fechou? A primeira área que o imigrante pode trabalhar aqui é em fábricas. A segunda delas é na área da limpeza. E aí você pode trabalhar com limpeza doméstica, em Airbnb, hotel, e aí pode variar. A terceira delas é em restauração. O que a restauração é? Ela engloba todo esse comércio de alimento. Então será um restaurante, uma lanchonete, como a gente chama no Brasil, um cafezinho que tem bastante aqui em Portugal. Então restauração engloba esse comércio da alimentação, tá? E dá pra você trabalhar também no lar de idosos. Por exemplo, se você tiver um contato direto, se a vaga é pra você ter um contato direto com o idoso, eu acredito que tenha que ter experiência na área da saúde, tá? Eu não vou aqui me abranger muito, porque eu não tenho muita certeza, pra não falar besteira pra vocês, mas eu digo isso diante de pesquisas que eu fiz, buscando vagas mesmo, como cuidador de idoso. E em todas as descrições de todas essas vagas, de lares diferentes, pedia que a pessoa tivesse uma comprovação profissional, né? E uma comprovação acadêmica, uma formação acadêmica na área da saúde. Uma área que vocês devem imaginar que tá crescendo bastante, e que tá trazendo bastante gente pra cá também, é a área da tecnologia, inclusive eu e o Fê fizemos um vídeo falando da experiência dele, trabalhando numa empresa portuguesa, ele deu dicas também, tá bem legal, então vai lá assistir, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Então essa área da tecnologia tá crescendo bastante, estão procurando muitos profissionais pra vir pra Portugal. É claro que existe a questão salário, se paga menos aqui pra um profissional de tecnologia do que se paga em outros países da Europa, mas eu acredito que aqui também é uma boa oportunidade, e pode abrir muitas portas. Também é uma área que dá pra você imigrar através dela, certo? Que inclusive foi como eu e o Fê viemos pra cá. E qualquer dia eu vou fazer um vídeo contando a nossa história pra vocês, como é que a gente resolveu vir pra cá, por que que nós viemos pra cá, enfim, eu venho aqui e conto pra vocês, tá? Pra fechar esse tópico sobre emprego, uma dica que eu queria dar pra vocês, se você tá pensando em imigrar pra cá, não, mais uma vez, tá? Não é uma regra, Mas é interessante você aprender o inglês, porque basicamente em todas as áreas que eu citei aqui, você vai encontrar vagas que peçam lá nível, algum nível de inglês, tá? É claro que tem algumas mais específicas, por exemplo, em restauração, que é no comércio de alimentação que eu falei pra vocês. Aqui é um país que o ano inteiro, isso eu pude presenciar, o ano inteiro tem turistas. Então a gente vai ver pessoas do mundo inteiro aqui, você vai atender pessoas do mundo inteiro, então é importante que você tenha inglês. Principalmente na área da restauração, pelo que eu posso lembrar aqui, o inglês é bem exigido. É claro que se você não tem inglês, ou se você não sabe inglês, não quer dizer que você não vai conseguir viver aqui, que você não vai conseguir emprego nenhum. Não é nada disso. Mas é só pra você ficar preparado, que pode ser que tenha algumas vagas, que você até queira trabalhar, mas que exige um nível de inglês e você não tem, por exemplo. Como aconteceu comigo, eu já tive que dispensar vagas por não ter um nível tão bom de inglês. Dispensar no sentido de nem me candidatar. Terceira curiosidade sobre Portugal é a população. E eu vou explicar por que eu vou falar da população portuguesa pra vocês, em números, tá? Segundo o INE, que é Instituto Nacional de Estatística, dados de 2021, atualmente em Portugal, existem 10.347.892 residentes. Então, como vocês podem ver, Portugal é um país pequeno. E aproveitando, falando da população, por que que eu citei isso? Gente, a luz vai dar uma oscilada aqui, que eu tô na janela, entendeu? Eu tô usando luz natural, então vocês me desculpem. A gente aprende a desacelerar quando a gente chega aqui, sabe? Eu cresci, eu nasci e cresci na Zona Leste de São Paulo. Então, pra quem mora em São Paulo, sabe a agitação que é aquela cidade, você já nasce agitado junto com a cidade. E quando você se muda pra cá, você encontra sim pontos que tem a sua agitação, mas é bem diferente da onde eu morava. Eu tô num ponto aqui, numa localização que tem bastante comércio, mas ainda assim é uma paz. Então, eu prefiro mil vezes esse silêncio, essa tranquilidade, do que ficar na agitação. Tem pessoas que preferem sim a agitação da cidade, né? Vou dar a cidade de São Paulo como exemplo. Mas eu já prefiro, e o Felipe também, preferimos que seja uma cidade mais calma, uma coisa mais tranquila, mais silenciosa, pelo menos é o que a gente gosta. Então, isso você também tem que ter em mente, tá? Se você é uma pessoa que gosta dessa agitação, você gosta de estar no meio do que tá acontecendo, a cidade sempre agitada e tudo mais, você vai encontrar alguns pontos que são assim aqui, mas ainda assim não na mesma proporção. Eu não sei se tá dando pra vocês entenderem. É uma coisa mais tranquila, é uma vida mais tranquila. Você, por exemplo, a minha rua, gente, a minha rua era uma coisa infernal. E aqui não. aqui, claro, eu tô perto de uma avenida e tudo mais, mas apesar disso, é silencioso, sabe? Então, você tem paz. E é isso que a gente preza também. Então, pra nós está perfeito. Então, veja isso, analise isso também. Que tipo de lugar você quer morar, que tipo de vida você gosta de levar e que você quer levar, porque Portugal é em outro ritmo. É uma, só pra terminar esse tópico, uma coisa que me chocou um pouco aqui, que eu achei diferente, é que alguns comércios que eu sei que abrem cedo no Brasil, aqui vão abrir lá pras 10 da manhã. E aqui eles fecham pro almoço, tá? Não são todas as empresas, não são todos os comércios, mas lá no Brasil, pelo menos na região que eu morava, que eu vivia, na região que eu trabalhava, não tinha isso, de o comércio fechar pro almoço. Sempre tinha alguém substituindo aquele funcionário que não estava ali. Aqui não. Aqui inúmeros locais fecham pro horário de almoço, né? Inclusive tem restaurantes que funcionam, abre meio-dia, funciona até as três e meia, depois abre só no período da tarde. Eu, Nayara, não conheço locais no Brasil que acontecia isso na escala de horário, né? Pelo que eu sei, assim, no Brasil era tudo direto. Sempre tinha uma pessoa pra te substituir ali. Porque, justamente, pela coisa ser frenética e não parar, né, de clientes e tudo mais. É claro que tem uma coisa, tem um comércio que sempre vai estar aberto, inclusive antes das sete, aqui. Tem, inclusive, aqui um em frente ao prédio e tem outros, vários aqui, vai ter espalhado por Portugal inteira. São cafés, são pastelarias. Pastelaria aqui em Portugal não é onde tem o pastel, nosso pastel frito, né, do Brasil. é justamente onde tem um cafezinho, um docinho pra você comer, um salgado, né, enfim. Tem tostas, que são os lanches bem gostosinhos que tem aqui. Então, pastelaria é basicamente uma lanchonete, né, e os cafés. Então, esses locais, pra você tomar um cafezinho, pra você comer ali uma coisa mais rápida, sempre vai ter aberto bem cedo, bem cedo. e tem gente sempre, viu? Sempre tem. Inclusive, o shopping aqui abre só às 10 da manhã, né, as lojas abrem às 10, mas o cafezinho lá dentro abre antes das 8, inclusive. Então, o cafezinho do português é sagrado, tem que estar aberto, o que eu acho uma delícia, né, você tá andando pela rua, do nada vem um cheirinho de café, eu acho ótimo. Também dentro da pesquisa que você vai fazer, pesquisar o clima, porque nós viajamos pro Porto, alguns dias atrás, fizemos um ano de casamento, aniversário de casamento, e a gente foi conhecer o Porto, inclusive nós amamos aquele lugar, foi incrível. Se você não viu os vlogs, vai lá dar uma assistidinha nos vlogs, eu vou deixar aqui pra vocês. E nós estávamos no Porto, e a média de temperatura, gente, foi, nós pegamos a máxima de 14, e durante o dia, nós chegamos a pegar 7 graus. No mesmo dia, nós saímos de lá num domingo, a gente saiu de lá, estava 7 graus, quando nós chegamos aqui em Lisboa, estava 19 graus. Então, pra vocês verem a diferença, né, então assim, aqui em Lisboa, é um clima mais ameno, tem casas, inclusive, muitas casas, né, que tem bastante casa antiga aqui, muitas casas tem até lareira pra você usar. Então, tem a questão da eficiência energética de cada casa, né, porque as casas aqui, elas são preparadas pro inverno, aquelas que, por exemplo, tem algumas que tem já aquecedores, não são todas as casas que tem aquecedores, né, já na casa em si, você tem que comprar aquecedor. Algumas são preparadas com lareiras, outras não tem lareira. Então, tem outros meios também de você se aquecer, mas só pra vocês entenderem, eu tenho uma amiga, por exemplo, é a Carol, ela é apaixonada pelo sol, ela ama calor, ela ama calor, ela ama praia, ela ama. Ela, por exemplo, não viveria aqui, ela não conseguiria. Então, sim, é um ponto que você tem que ver se vale a pena pra você. Gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, trouxe algumas informações, algumas curiosidades que eu lembrei aqui do país pra vocês conhecerem um pouquinho melhor, tá bom? Então, de novo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês estejam gostando dos vídeos aqui do canal, e me contem aí o que vocês querem que a gente traz pra vocês, beleza? Um beijo e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri